Música Caríssimos, estamos iniciando o nosso momento com Maria, minha bênção e orações a todos. E nós iniciamos, irmãos e irmãs, louvando a nossa mãe e pedindo também a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Nós buscamos a santidade e nossa devoção a Maria. Ela é a cheia de graça, também em São José. Eles são estímulos a honrar em cada um de nós o estado de graça e a amizade com Deus, a comunhão com Ele, a santidade. Santa Iolanda e Santo Eliseu, rogai por nós. Senhor, pedimos a vossa bênção sobre as nossas casas, famílias, objetos e piedade. Abençoai e concedei saúde aos enfermos. Derramai também a vossa bênção sobre a água, criatura vossa, que poderá ser aspergida sobre as nossas casas ou bebida pelas pessoas. Que ela seja assinada a vossa presença. Saúde para o corpo e para a alma. Abençoemos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Abençoemos o Deus Todo-Poderoso.